Hoje é aniversário de José Ferreira Neto, 57 anos. Contratado no segundo semestre de 1994, incumbido de vestir a maior camisa do futebol mundial, a 10 do Rei, como o próprio Neto costuma dizer, foram apenas 18 jogos, 3 gols e 3 assistências, com 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Mas o suficiente para hoje o comentarista se orgulhar em dizer que vestiu a camisa 10 do Santos, a 10 do Rei. Parabéns, craque Neto! Uma honra ter vestido a camisa do Pelé, um beijo para todos os santistas, que por sinal, são os maiores clubes do mundo. Honra em ter vestido a camisa do Pelé e ter feito essa camisa aqui incrível, para os meus amigos santistas. Valeu! Esse aqui é o manáquio dos craques do Santos, que é recheado de craques, jogadores geniais, que o Santos é uma coisa incrível, dá um take lá. Ou se tem um clube, melhor dizendo, que é o mais famoso do país, é o Santos. Não muda o Santos!